Aos poucos, a rotina do Rafael vai voltando ao normal. Como muitos jovens, acorda cedo para trabalhar, espanta o sono, se prepara e vai. Também, como muita gente, mora longe do emprego, aí o jeito é encarar pelo menos 30 minutos pedalando. Pois é, são 6 quilômetros do Jardim Conduta até a Vila Operária. Já faz um ano que ele é vendedor nesta loja de tintas, e o salário paga a faculdade e outras coisas que todo mundo nessa idade precisa. Mas, para ele, nem tudo é como acontece na vida da maioria. Vítima da violência urbana, há meses se recupera de uma tentativa de homicídio. O crime foi em abril, quando voltava de um pub no bairro Cidade Jardim. De acordo com os relatos, eles e os amigos foram abordados por dois homens em um carro. Depois de uma discussão, Antônio Branco, de 33 anos, bateu na vítima com um pedaço de madeira. Daniel Siqueira, de 34, dirigiu o carro, e os dois fugiram logo após as agressões. Rafael ficou gravemente ferido e permaneceu internado na UTI durante 10 dias. Em maio, mostramos a recuperação do rapaz, que ainda andava com muita dificuldade. Foram várias sessões de fisioterapia, até que hoje as coisas melhoraram. A da perna está 100%. O braço esquerdo, uma dificuldade ou outra eu tenho. Como se eu ficasse um bom tempo em pé, eu acabo tendo um pouco de dor, eu tenho que movimentar um pouco. Mas de movimento é só isso, a mão eu já consigo mexer normal. Recentemente, porém, recebeu o diagnóstico mais grave. Perdeu 100% da audição do ouvido esquerdo. E com isso, vem os transtornos. É meio ruim acostumar com isso. Vamos supor, se alguém me chamar desse lado, eu não vou escutar. Aí dá a sensação que eu estou escutando do outro, eu fico meio perdido. É uma grande dificuldade para me concentrar. Bem difícil. Mas muito já foi gasto justamente por causa das sequelas deixadas pelas agressões. Entre remédios, fisioterapeutas e especialistas, foram pelo menos R$ 1.500, isso só nos últimos meses. Ele até tentou procurar ajuda no SUS, porém, não conseguiu resposta nem mesmo para agendar uma consulta. Apesar de tudo isso se tratar de um investimento na saúde, o que fica mesmo é a revolta por causa do descaso. Realmente é bem difícil, porque eu não venho de uma família com um bom estado financeiro. Eles, da parte dos acusados, têm um financeiro bom. Por que eles não vieram prestar alguma ajuda, perguntavam se eu precisava de alguma coisa ou algo do tipo. Se eles têm condição e se eles dizem ser tão gente do bem, eles deveriam fazer isso. É muito ruim para ele. Às vezes o cliente tem que falar um pouco mais alto, tem que prestar um pouco mais atenção. Mas ele está se adaptando muito bem. Ele está se adaptando a essa nova realidade que infelizmente vai ser para o resto da vida. Infelizmente, se não vier uma ajuda, alguma justiça ser feita, vai ter que, para o resto da vida, desse jeito que está. Antônio Branco e Daniel Siqueira chegaram a prestar depoimento para a polícia, porém foram soltos no mesmo dia. A justiça decretou a prisão da dupla e agora os dois estão foragidos. O Pedro estava com o Rafael no dia do crime, presenciou tudo e conta que a rotina dos amigos mudou depois das agressões. O sossego acabou. Aqui é só carro ou a gente sai de moto. Se não tiver como, a gente fica em casa. A preocupação ainda continua? Ah, continua um pouco, né? Fica um pouco na mente. Que para terminar o que eles começaram é fácil, né? Já que não tem mais nada a perder. Nós procuramos a polícia civil, porém ninguém aceitou falar sobre as investigações ou buscas pelos acusados. Enquanto nada acontece, a espera por justiça continua. Ah, palhaçada também, pô. Já era para estar preso já. Já era para ter pigo eles, né? Mas é esperar, né? Primeiramente que eles confessem o que eles fizeram. Falam mesmo que não foi legítima a defesa. Que eles sejam presos, paguem pelo que eles fizeram, né? Que isso não é uma coisa que se faça com qualquer um, nem com um animal de rua. Não é um animal. E a pessoa, para fazer isso com outra, a pessoa não ama nenhum animal. Não é um animal.